Boa tarde a todos. Dá início à nossa décima, sexta reunião público-ordinada da diretoria. Excepcionalmente, hoje estamos realizando, a partir de agora, em função da sabatina que foi realizada dos dois futuros diretores da ANEL, o doutor Sandoval e o doutor Limpe, que foi feita no período da manhã. Ambos foram aprovados na Comissão de Infraestrutura. Agora é só passar pelo plenário, então, brevemente, esperamos contar com mais os dois diretores para recompor o quadro de diretores da ANEL. Bem, temos para aprovação a ata da décima quarta, né, Alexandre, porque a quinta nós não fizemos. Temos para aprovação a ata da décima quarta reunião público-ordinada da diretoria. E, em dado dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, então, considero aprovada a ata da décima quarta reunião público-ordinada da diretoria. Solicito, então, o secretário. Temos, portanto, o quórum mínimo de três diretores, hábito a deliberar. Assim, eu solicito o secretário que anuncie a sequência como deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Boa tarde a todos. Antes de chamar a ordem da pauta, gostaria de fazer algumas observações. Gostaria de informar que os itens de número 10, 11, 12, 13, 14 e 16 foram retirados de pauta. E também gostaria de informar que o item de número 20 foi destacado do bloco. Temos dois pedidos de sustentação oral até o momento, para o item de número 5 e para o item de número 20. Então, dessa forma, a sequência é a seguinte. Item de número 1, 2, 5 e item de número 20. Em seguida, é a ordem normal da pauta. Assim, eu passo a chamar os itens que compõem o bloco, que nessa pauta é do item 18 ao item de número 42. E, conforme empréstimo, conforme prevê a norma de organização número 18, todas as minutas de vota, as minutas de atos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Senhor diretor-geral, eu tinha um ajuste a fazer no item 39 do bloco. Então, antes do senhor submeter à votação, trata-se do processo 48.500.00.12.95, referente à regularização da atuação na prestação de serviço público da CEMIRIM. Nós não estamos fazendo nenhuma alteração na decisão. É apenas na fundamentação que leva à decisão. Então, é só fazer um ajuste em relação ao material que foi publicado. É que a resolução de enquadramento da CEMIRIM, como permissionária, ela sofreu o seguinte ajuste na parcela B. O que foi publicado era uma parcela B de R$ 20.762.686,93. Esse é o número que consta publicado quando a disponibilização do bloco na última quinta-feira. E o valor correto que foi ajustado para hoje é R$ 20.864.680,39. Esse valor já foi validado pela própria CEMIRIM. Então, foi feito esse ajuste na fundamentação do material. Ok, então, feita a retificação já explicada pelo diretor André, relator do processo. Indago, você tem interesse em destaque de mais algum item do bloco, além do item 20, que já foi destacado? Não havendo interesse, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 18 a 42, exceto o 20, que foi destacado em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.